Você morar perto da Avenida Paulista, que é aquela loucura, aquele símbolo de agilidade, de bagunça e também de uma coisa empreendedora, comercial, mas ao mesmo tempo recheada de cinemas, que foi uma coisa que eu vivi muito. Cinemas, teatros, galerias, onde você entrava e descobria coisas, isso me interessa muito. E também o lugar onde tinha o metrô. Para mim isso era muito importante, porque a Paulista era meu portal para São Paulo. Às vezes eu pegava o metrô, quando eu era adolescente, eu pegava o metrô sem destino. Eu descia numa estação, que era um lugar muito longe de onde eu morava, para comer, tomar um suco e comer alguma coisa, só para ver outros lugares. Eu acho que morar entre a Paulista e o Parque do Irapuera, me aguçou a minha curiosidade. Eu sou muito curiosa. Uma coisa que eu mais fiz na minha vida foi sentar naquele escadão da Gazeta e chorar de cansaço, assim, chorar. Eu chorava muito. E quando construíram o Reserva Cultural, que é o cinema que fica lá embaixo, foi acho que no meu penúltimo, no meu ano do TCC, talvez, ou um ano antes, já tinha uma moça que trabalhava no café que eu chegava, eu não precisava pagar, nem pedir. Ela já me dava um copo de café para a viagem do tipo assim, você precisa muito desse café. Então a Paulista me enriqueceu muito, mas também foi um lugar que me marcou de muito esforço, de muito sofrimento, assim, eu sabia que eu precisava fazer aquilo e que ia ser bom para o meu futuro, mas eu estava sempre cansada ali. Isso era uma coisa que eu lembro muito. Nossa, que eu chorei naquele escadão da Gazeta, eu não sei explicar. Eu chorei no cinema e eu chorei no escadão de cansaço.